Olha, esta imagem que vocês estão vendo desta planta maravilhosa, harmoniosa, viva, se deve graças ao talento e à expertise deste moço que tem mais de 35 anos de experiência nesse mercado e que com apenas um ano desta nova empreitada da Agroal está trazendo o que há de mais interessante para este mercado. E eu queria mais uma vez agradecer a tua participação, Martinos Peters, que você é um homem que sabe tudo deste segmento. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo agora. Obrigado. Na realidade a cultura de flores precisa sempre de inovação, então a gente sempre está atrás de novas tecnologias de cruzamentos e novos breeders. E isso vem do mundo inteiro, mas o foco maior nosso de importação literalmente é da Holanda. E isso com os breeders da Holanda, que é a nação onde você trabalha muito com flor. E a gente começou o ano passado com nova empreitada. E essa nova empreitada está dando resultado porque a gente acredita que flor tem muito mercado ainda aqui no Brasil. E eu soube aqui, no seu estande, que você tem um novo olhar agora para o mercado de verduras também. Isso. A gente está vendo que no próprio mercado de flores também está vindo o pedido de sementes de verduras. E o mercado no Brasil está alavancando muito. Então a gente vai abrir esse mercado também. Olha, para se ter uma ideia, o Martínez tem tanta representatividade porque ele foi diretor-geral desta empresa Florema durante muitos anos. E permitiu-se que se criasse uma empresa dentro da empresa, saindo oriunda daqui, graças à expertise, ao talento que ele tem. E a gente está aqui para te parabenizar e falar que o seu trabalho é um exemplo para esse mercado. Parabéns, viu? A gente aqui no Brasil se fala muito em crise, mas a gente tem que acreditar no mercado que a gente está trabalhando. E daí a gente supera a crise. Não tenha dúvida. Muito obrigado. De nada. Especial para o canal Bande News. Até já.